Oi gente, leia a Bíblia comigo, gente. Hoje nós vamos falar sobre o esboço aí, já tem dois vídeos no canal, vou deixar aqui pra vocês verem esse projeto que o senhor colocou no meu coração, tá? De tá aqui expandindo mais o reino, a palavra de Deus, tá? A Bíblia que eu tô usando, gente, é a aplicação pessoal, a Bíblia é muito boa, que eu gosto muito, tem muitas explicações aqui e tem aplicações pra nossa vida mesmo, né? Então, gente, bora lá para o esboço do livro de Gênesis, nós vamos aí estressunchar esse livro e vamos aí, sabe, aprender muitas lições aí dentro do livro de Gênesis e o vídeo passado, né? Nós vimos aí que Deus, ele tem um plano, então Deus traçou um plano pra humanidade aí depois da queda do homem. E vamos ver todas essas histórias, tem também web série bíblica que lá eu falo, assim, resumidamente de cada história, uma coisa mais rápida. Agora aqui não, aqui você vai ler a Bíblia comigo e vamos aí aprender muito aí da palavra de Deus, tá? Então bora lá, gente, Gênesis, vamos ver lá o esboço do livro. Olha, nós temos aqui sete histórias que vai permear todo o livro, tá? Começa aí, gente, com a história da criação. Capítulo 1, do versículo 1 até o 2 e o verso 4. Então, o que vai estar falando aí sobre a história da criação? Eu vou ler aqui, tá? Pra ajudar aí, pra ficar bem entendido aí pra nós. Quer dúvida? Deixe nos comentários. Primeira história, a história da criação. Deus criou o céu, os mares e a terra. Ele criou as plantas, os animais, os peixes e os pássaros. Os seres humanos, porém, ele os criou à sua imagem. Há momentos em que somos tratados com desrespeito, mas podemos estar seguros da nossa dignidade e do nosso valor, pois fomos criados à imagem de Deus. Olha que lição linda que nós vimos através da criação. Deus, ele criou tudo. Haja isso, haja aquilo, haja aquilo outro. Mas na hora de fazer o homem, ele fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, e Deus ainda parou o seu tempo ali pra nos fazer, né? Com as suas próprias mãos. Então, muitas vezes o ser humano é tratado com desrespeito, sim. Mas nós podemos estar seguros diante do nosso valor e da dignidade que nós temos, pois nós somos criados à imagem de Deus. A segunda história aí, gente, é a história de Adão. Vemos lá em Gênesis capítulo 2, o verso 4 até o 5, e o verso 32, tá? Adão e Eva, Caim e Abel, os descendentes de Adão. Vamos ver essas histórias aí. Quando Adão e Eva foram criados por Deus, eles eram sem pecado. Mas, tornaram-se pecadores quando desobedeceram a Deus e comeram o fruto da árvore proibida. Através de Adão e Eva, aprendemos sobre o poder destrutivo do pecado e suas amargas consequências. Olha o que aprendemos com Adão e Eva, hein? O poder destrutivo do pecado e suas amargas consequências que vêm até pra nós hoje, né? Que é o pecado, a desobediência. Vamos ver, gente, a terceira história, a história de Noé, lá no capítulo 6, tá? Nós vamos ver, dentro da história de Noé, três momentos aí. O dilúvio, o repovoamento da terra e a torre de Babel. Noé foi poupado da destruição do dilúvio porque obedeceu a Deus. Ao contrário de Adão e Eva, ele fez o contrário. Adão e Eva não obedeceram e ele obedeceu. Por isso, ele e sua família foram poupados aí da destruição dos seres humanos. Noé, no caso, foi poupado da destruição do dilúvio porque obedeceu a Deus e construiu a arca na mandada de Deus. Assim como Deus protegeu Noé e sua família, ele protege aqueles que lhe são fiéis hoje. Então, Deus, ele tem protegido os seus filhos fiéis, aqueles servos obedientes. Nós vemos, gente, que através da obediência nós somos livrados de muitos problemas. Quando nós obedecemos, nós somos poupados de muitos males. E isso é até os dias de hoje. Bom, gente, agora aí a história de Abraão. Dentro da história de Abraão, temos vários momentos. Vamos ver sete aqui. Primeiro momento, Deus promete a nação Abraão. Segundo, Abraão e Ló. Terceiro, Deus promete um filho Abraão. Quarto, Sodoma e Gomorra. Cinco, o nascimento e o sacrifício não consumado de Isaac. Seis, Isaac e Rebeca. E sete, morre Abraão. Que aí já troca o nome dele de Abraão para Abraão. Nós vamos ver isso aí lendo lá em Gênesis, o capítulo 12, tá? Até o 25. Abraão recebeu instrução para deixar sua terra, peregrinar em Canaã e esperar por um filho durante anos e então queimá-lo em sacrifício. Durante este período de provações dolorosas, Abraão permaneceu como gente fiel a Deus. Seu exemplo nos ensina o que significa viver uma vida de fé. É muita fé, ele foi considerado o pai da fé, né? Abraão. Bom, gente, outra história aí, a quinta história é a história de Isaac, filho de Abraão. Novamente mandando eu tomar água, gente. Peraí, porque tem... Eu sou uma pessoa que não tomou água? Toda hora aqui fica mandando eu tomar água. Pronto. Bora lá, aí acontece, né? Pra você ver se fosse uma live. Não tinha como eu fazer nada, mas aqui tem, né? Então, a história é de Isaac e a quinta. Dentro da história de Isaac, nós vamos ver aí, ó. Jacu e Esaú. Jacu? Jacu e Esaú, Isaac e Abimeleque, e Jacu toma a bênção de Isaac. Isaac não reclamou. Ele não resistiu quando estava prestes a ser sacrificado. E prontamente aceitou a esposa que outros escolheram para ele. Como Isaac, precisamos aprender a colocar a vontade de Deus acima da nossa. Fácil, gente, né? Fácil não, né? Ele não reclamou aí quando ele ia ser sacrificado, né? Quando Deus mandou que Abraão pegasse Isaac, o único filho dele. Vamos ver tudo isso aí na história. E também ele não reclamou quando outros escolheram a esposa para ele. Quer dizer, não é fácil não, tá, gente? Falando assim, parece que é fácil sim. Mas não é fácil sim, não. Mas que nós venhamos, né, a pedir a Deus para que nós venhamos aprender aí a aceitar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é melhor do que a nossa. A sexta história aí, gente, a história de Jacó. Aí tem dois momentos aí. Jacó forma uma família e Jacó volta para casa. Jacó não desistia facilmente. Serviu com fidelidade a Labão por mais de 14 anos. Mais tarde lutou com Deus. Embora Jacó tenha cometido muitos erros, Seu trabalho intenso nos ensina como viver uma vida de serviço a Deus. Olha o que vamos aprender aqui, hein? A como viver uma vida de serviço a Deus dentro da história de Jacó. A última história aí, gente, fechando aí o esboço de Gêneres, é a história de José. Aí vemos sete momentos. José foi vendido como escravo por seus irmãos e atirado injustamente na prisão por seu senhor. Aprendemos com José que o sofrimento, não importa quão injusto seja, pode desenvolver um firme caráter em nós. Olha isso, que forte, hein? O sofrimento, por mais injusto que seja, pode desenvolver um firme caráter em nós. Então é o que nós aprendemos aqui dentro das histórias do livro de Gênesis, né? A história da criação, a história de Adão, a história de Noé, a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó e a história de José. São as sete histórias que nós vamos aprender dentro do livro de Gênesis aí nos seus 50 capítulos, tá? Conto com você aqui comigo, leia a Bíblia comigo. Nós vamos ler, não só ler, gente, não fazia sentido eu vir aqui e ler, ler, ler. E você fica, ah, tá, leu e daí, né? Nós vamos ler e vamos aí, através dos comentários que tem aqui, dos meus comentários, comentar também, tá? Conto com vocês nos comentários, me dê sugestões de vídeos, gente, me dê sugestões do que fazer aqui no canal, que eu sou super aberta. É o canal da Adê, mas é o canal seu também, que eu conto aí com a sua sugestão, tá? É isso, gente. Provavelmente, provavelmente, no próximo, seu terceiro vídeo já, aí dessa série, né? Leia a Bíblia comigo. Nós vamos aí, não vai ter mais um vídeo ainda, somos mega temas, tá? O próximo vídeo vai ser os mega temas aí, os grandes temas que nós vamos abordar aí no livro de Gênesis. Depois, assim, vamos entrar aí nas histórias e vamos ler a Bíblia e comentar aqui, junto com o meu comentário e com aquilo, né, que nós entendemos aí dentro da Palavra de Deus, tá? É isso, gente. Brigadão. Conto com você no próximo vídeo. Tem mais alguns vídeos já dessa série. Leia a Bíblia comigo. Beijo no coração. Curta, comente, se inscreva se não é inscrito e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum dos vídeos, nenhuma das séries e nada aqui do canal. Beijão e tchau, tchau.